O equilíbrio louco daquele grupo B fez com que a Turquia vencesse a Rússia, o comitê olímpico russo, e as russas sejam as nossas adversárias nas quartas de final. O que fazer para trabalhar o time até essa partida contra um adversário tão duro e tradicional? A gente sabe das qualidades do time russo, né? A Magon Charova que melhorou da VNL para cá, a Voronkova que também está fazendo uma Olimpíada esplendorosa, na melhor forma dela. Isso ficou bastante patente nos jogos que ela participou. A Taceva também fazendo boas partidas, distribuindo bem o jogo. As centrais, a Fetzova aí também, eu não vou lembrar o nome dela agora, número 6, 5, de vez em quando ela muda, mas é K... Coroleva. Coroleva. Coroleva que tem um bom bloqueio ali no centro, outra jogadora que pega muito alto e que tem sacado bem. Então o time da Rússia, na realidade, ele tem feito boas partidas. O jogo estava quase perdido contra a China, né? A China botou 20x15, entrou a Esminova, número 25, sacando viagem, fizeram seis pontos consecutivos, conseguiram virar o 4x7 e ganharam o tiebreak. Então é um time que está perigoso. Vamos falar da... Aarina, que é a Fedorodseva. Você está bem, você morou lá, está chique no Rússia. É uma jogadora que está dando uma enorme qualidade ao time russo, seja no ataque, seja no passe. Enfim, o time russo melhorou muito da Liga das Nações. Então nós temos que ter um cuidado muito grande, principalmente no saque, na agressividade desse fundamento. O nosso bloqueio tem que trabalhar muito bem, porque elas estão atacando as bolas de extremidade de uma forma muito intensa, com muita agressividade. As jogadoras de meio estão fazendo um bom trabalho, vira e mexe, a Fedorodseva recebe ali no meio. Enfim, é um time que bloqueia bem. E a Líbero-Russa também é uma Líbero com muita qualidade. Então eu acho que vai ser um jogo difícil, a gente tem que se preparar muito para ele. A gente sabe da qualidade. Vamos lá, nosso time tem evoluído, a energia está boa, mas é um jogo de quartas de final.